Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho trazendo o pedido elaborado do ciclo 11 de 2019 da Natura, é isso mesmo, o ciclo 11, que já é o ciclo referente ao dia dos pais, né, em comemoração do dia dos pais, então, papel e caneta na mão, eu venho trazendo esse pedido bem adiantado para que vocês possam se planejar, né, se programar para o evento de lançamento dos presentes de dia dos pais no evento aí da sua cidade, porque o lucro vai ser ainda maior fazendo o seu pedido lá, tá, no encontro. Então vamos lá para o pedido elaborado, que é bem elaborado mesmo para que você tenha uma boa lucratividade e economize bastante nesse ciclo 11 de dia dos pais. Eu separei, então, 4 unidades do presente Sintonia Noite Paz 2019, tá, o que vem nesse presente? Vai vir uma colônia, Sintonia Noite de 100ml, mais um delcorporal, Sintonia Noite de 100ml, mais uma sacola PP. Esse presente custa R$162,10, tá saindo por R$99,90, preço consumidor, tá, esse preço de consumidor, então tá bem bacana esse presente, porque você pode depois estar vendendo a colônia no preço regular, tá, ou até de R$99,90, você já vai estar lucrando bastante e vendendo o outro item separado, tá, Da mesma forma, os outros presentes que eu vou estar passando aqui para vocês agora. Eu separei também dois presentes essenciais clássicos. O que vem nesse presente essencial clássico? Vem um delparfum essencial de 100ml, mais um delcorporal essencial de 100ml, mais uma caixa de sabonetes com duas unidades de 90 gramas cada, um shampoo essencial exclusivo de 100ml e uma sacola PP. Que esse presente custa o valor cheio de R$282,90, tá saindo por R$149,90, preço consumidor, tá, de R$149,90, mais barato até do perfume que é de R$190,00. Você vendendo, então, aí, nos próximos ciclos o perfume por R$149,90, você já tá lucrando e vendendo também esses outros itens, né, separado, né, e lucrando ainda mais. Tem também um presente exclusivo de pais, que é o papai e bebê. Em vez de ser o mamãe e bebê, aí a Natura lançou o papai e bebê. O que vem nesse presente? Bom, vem uma colônia sem álcool, a tradicional de 100ml, papai e bebê, um sabonete com saboneteira, papai e bebê, um lenço de umedecidos com 50 unidades, tá, papai e bebê, e uma sacola PP. O preço desse presente, o preço cheio, é de R$111,70, tá saindo por R$62,90. Só o preço da colônia, né, já é mais do que isso. Então, tá valendo muito a pena tá adquirindo esse presente também e depois tá vendendo, então, separado esses itens. Claro, se você vender esse presente também nesses preços, você já tá lucrando bastante. Então, tá bem bacana. Então, nosso pedido elaborado desse ciclo 11 seria 4 unidades do presente sintonia noite, Paz 2019, mais 2 unidades do presente essencial clássico, Paz 2019, e 1 unidade do papai e bebê, Paz 2019. Bom, o total desse pedido é 100 pontos, tá? Aí vai depender a sua lucratividade e o seu preço de custo, dependendo do seu plano de crescimento na Natura, tá? Além do lucro, você vendendo esses produtos, você também vai ganhar brindes lá no evento de Dia dos Pais. Você vai ganhar 2 selos Troca Fácil, 1 presente sintonia noite e Paz, esse sintonia noite, esse presente só é válido no dia do evento, tá? Então, você só vai ganhar ele comprando 4 unidades do presente, como aqui no pedido elaborado a gente comprou 4 unidades, vai ganhar lá 1 presente sintonia noite, tá? Mas é só válido lá, depois do evento, não vai contar para ganhar, então, fazendo o pedido online. 1 Ecos Necta Mãos Maracujá de 75 gramas e 1 Modelo Corporal. Vai ganhar também as amostras e um cupom de 20% de desconto para a sua loja online. É isso mesmo, fazendo o seu pedido no evento, você vai estar ganhando um cupom exclusivo, valendo 20% de desconto para ser utilizado na sua loja online e você está divulgando aí para os seus clientes. É isso, esse é o pedido elaborado do ciclo 11, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, seu comentário, do que você está achando aqui dos vídeos. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau!